Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal Dessa vez, vocês já devem ter lido o título do canal, é referente a alguns vídeos que eu nem sabia que estavam precisando solicitar análise Porque não tinha, porque eles foram literalmente bloqueados, tá? Então o que acontece? Eles ficaram não adequados para a maioria dos anunciantes, não sei se vocês lembram que mês passado teve um problema aí Então eu não sabia, aí agora eu sem querer, né, peguei um vídeo meu ali, que estava com um link para o TutuApp Que é esse daqui, eu coloquei assim, fui buscar uma outra coisa, e cara, esse vídeo aqui é o que mais tem visualizações no meu canal desde então Mas eles colocaram que não era adequada para a maioria dos anunciantes, então como que eu resolvi fazer? Quando você abrir o canal do Youtube de vocês, vocês vão aqui em gerenciador de vídeos, né, vocês vão achar essa opção E aqui no Exibir, vocês vão colocar assim, limitado ou sem anúncios, tá? Porque daí ele vai aparecer só os que o pessoal fez esse não adequado para a maioria dos anunciantes, ok? Então assim, eu estou com um monte de vídeo aqui que eu nem sabia que estava tudo bloqueado, né? E eu estou solicitando análise agora, né, de todos eles, porque eles vão ter que fazer análise manual Já que o script do vídeo detecta que não é possível Claro, eu já ganhei a monetização desses vídeos, esses vídeos são vídeos antigos, ok? Mas às vezes é meio chato você colocar um vídeo novo ali, então toda semana, todo mês você tem que ficar fazendo essa solicitação de análise manual Até dá para ver que vários desses vídeos aqui, eles são vídeos que nem influenciam mais na questão de você ganhar ou não Já que os vídeos novos ficam no mesmo dia e eu solicito análise manual e pronto, né? Porque deu algum bug no script de análise manual aí do próprio Youtube, né? Já que vários anunciantes descobriram que tinham, por exemplo, anúncio deles vinculados a vídeos de explosão de bomba A vídeos de extrema violência, coisa que não é o meu canal Então assim, eu acho que eles deveriam ter dado carta branca para mim, para todos os vídeos E deixar alguns e determinados canais ou vídeos, se não tiver reclamação direta daquele canal Então assim, por exemplo, se o anunciante olhou e falou assim Olha, esse canal aqui, a minha marca Daí o anunciante que corra atrás, entendeu? Mas eles não, eles simplesmente colocaram lá esse novo script E agora você que é criador de conteúdo, você não sabe, entendeu? Às vezes você ganha 10, 15 mil visualizações no vídeo e você não sabe, entendeu? Que nem eu trato meu analytics, eu dou uma olhada aqui geralmente, né? Eu vou aqui no visão geral e eu vejo quais são os vídeos aqui, por exemplo, minerar Esses são os vídeos top aqui Se um desses vídeos aqui tiver com problema de bloqueio pelo script manual Eles não vão estar rendendo nada Mas esses daqui são os vídeos que realmente geram alguma receita para mim de fato São os top 10 vídeos que mais geram receita Isso daqui é muito interessante, certo? Eu não sei até onde eu posso... Deixa eu ver aqui, visualizações, minutos, receita de semana Acho que eu posso até clicar nesse daqui Para ver o que seriam os offenders aqui Ó, aqui está mais completinho, né? Então, nenhum desses vídeos ali teria Que nem o do TutuApp, acho que faz... Cara, faz meses que ele não aparece Depois que entrou isso Então, a princípio seria só esse vlog bem rapidinho Só mostrando para vocês como que vocês podem verificar Os vídeos que precisam realmente solicitar análise manual Que eles falam que isso daqui é o script mesmo que pega Você não consegue fazer nada, né? Tem que colocar a monetização aqui Olha, só colocar, ó A análise já foi solicitada, beleza? Deixa eu dar um sair aqui Tá bugado Alguns desses vídeos aqui estão no cast Então você tem que dar um F5 E verificar os que ainda precisam ser solicitados aqui Análise, né? Então eu fiquei meio assim Falei, caramba, né? Eu nem sabia que vídeo meu antigo Que às vezes eles podem gerar Visualização, eles podem gerar anúncio É meio picado Esse vídeo aqui pode ter 10 visualizações monetizadas, entendeu? Porque eu ganho no montante E não em cima de uma quantidade de viewers do próprio vídeo Então assim, eu posso ter, por exemplo, 100 vídeos no meu canal E cada desses 100 vídeos pode dar 100 visualizações, entendeu? Então essas 100 visualizações, se elas não estiverem monetizadas Ou eu não estiver monetizando esse vídeo com essas 100 visualizações E eu não ganhei nada, entendeu? Em cima daquele vídeo ali Então eu só acho que alguns vídeos que são vlogs Que não tem nenhum conteúdo Eles colocar por causa de um texto Ou de um título mais agressivo Ou de um título que não tem nada a ver com clickbait Que geralmente é o que acontece E fica meio assim Sabe, tipo Eu acho que deveria ter um grau de denúncias cabíveis Para esse tipo Ser uma coisa mais manual, entendeu? Tipo, de primeira instância O que eles fazem? Ah, tá com o título errado Sei lá, você coloca lá Veja o vídeo da novinha Entendeu? Veja o vídeo E meus títulos aqui são bem tranquilos Cara Eu não vejo Que nem, ó APK O que eu coloquei no vídeo São informações Para a pessoa utilizar ali mais rápido Entendeu? Então eu não vejo Por que que eles terem bloqueado esses vídeos Mas, enfim Era apenas isso Provavelmente Esse vídeo aqui Vai dar Vai dar essa mini Esse mini bloqueio aqui Eu vou ter que solicitar análise Né? E eu acho que Isso é muito ruim Entendeu? De eu ter que fazer Que ficar fazendo isso daqui Eles deveriam Pegar um pouco mais leve Com essa relação de conteúdo Verificar Aquelas canais que são Que tenham Ou vídeos Até que estejam Com uma certa quantidade De negativas Né? Um canal que já tem aquilo Para fazer em cima daquele canal Entendeu? Para bloquear E usar o script naquele canal Não assim de maneira Genérica Sabe? Porque o que eu vejo aqui Foi esses bloqueios Então era só isso É só um vlog A mais Para a questão de você Solicitar análise E você filtrar Porque as vezes Um vídeo que você imaginou Que nunca teria Essa Não sei se eu posso explicar Essa repercussão Ou esse bloqueio Vídeo antigo Que você as vezes Tem lá E ele te gera ali 200 viewers E ele não está sendo Monetizado Então você está perdendo Chance De ter monetização Então você vai fazer Esse filtro Nos seus vídeos Eu não sabia Eu acabei encontrando Aqui vários vídeos E agora eu vou ter que Solicitei Tudo manual Outra coisa também É você ver vídeos Que não estão monetizados Porque foram bloqueados Por direito autoral Ou talvez Porque você esqueceu Então utilizem Esse filtro Aqui foi bloqueado Em alguns países Entendeu Eu achei meio ruim Esse vídeo aqui Porque Não sei porque Que bloquearam Em alguns países Entendeu Não tenho Bloqueado em 5 países Aí foi por causa Da Foi por causa Da música Tipo Os caras não gostaram Da música Do vídeo Porra Aí bloquearam o vídeo Sorte que não Aí você tem que Apenas se contentar Eu sei que tem coisas Aqui Tem direito autoral Mas cara Música do próprio Catmary Entendeu É ridículo Ainda bem que não Deu muita visualização Então eu não corro Atrás desses vídeos Agora se você tem um vídeo Que deu 200 mil 100 mil visualização E não está monetizado Aí é um grande problema Entendeu Que nem essa Monetização limitada Ou está sem anúncio Aqui realmente Já está sem anúncio Só que para mim Que teve um vídeo aqui Com 180 mil visualizações Porra cara Esse vídeo aqui Ainda gera Algumas visualizações Por mês Entendeu Foi um clickbait Não Foi um tutorial Mesmo Cara Aqui ó Esse daqui Com 8 mil visualizações Tipo Qual que são os requisitos Minimos para jogar Pokémon Cara Era um vlog Entendeu Esse daqui Eu concordo Foi um clickbait Nojento mesmo Então Whatever Entendeu Eles vão falar assim Ah não foi monetizado Porque Mas cara Eu fiz review Da Puma Evo E não foi Por que cara Eu fiz review Da Puma Cara Então Não faz muito sentido Entendeu É bem complicado Isso sabe Eu fiquei muito decepcionado Com alguns guias Que eu fiz aqui Alguns vlogs Esse daqui tem 15 visualizações Cara Beleza Fode-se Mas as vezes Fica aí a dica Para você Verificar Seus vídeos Aí Cara Filtra eles Vai lá no gerenciador De vídeo Do teu E dá um filtro Então Eu fiquei meio decepcionado Com isso Tá aqui O que eu acho E É só clicar aqui No filtro limitado Ou sem anúncios É bem simples Tá Outros vídeos aqui Minhas live stream Aqui ó Tá com 67 Mas cara Eu vou começar A ficar de olho nisso Uma vez por semana Pelo menos Porque como eu tô acompanhando Então cara Deu 3 dias Aqueles vídeos Que eu falei Para vocês ali Que eu mostrei Agora para vocês Eles são vídeos Que até então Eles não tinham Nenhum tipo de problema Entendeu Já tá mais de um mês Por que que eles pegaram Esse Esses vídeos Né Então Para você que tá aí Fazendo vídeos E não sabia como filtrar Para solicitar análise Às vezes É bom você fazer Isso daí agora Ou fazer Uma vez por semana Para verificar Porque cara Entrou em vigor Faz mais de 2 meses Essa Essa lei Esse novo script Do 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 YouTube Né Para você solicitar análise Para eles bloquearem E eu não tinha Feito isso antes Tipo Entrou em vigor Cara Se você não fez Também você deve ter Perdido muita Monetização Nesse tipo de vídeo Entendeu Principalmente Eu tenho ali 4 vídeos Que tem mais de mil Viewers Esses vídeos Tem mais de mil Pô Pô Eles geram sim Uma Uma determinada Viewers Ali No No mês Sabe E é um negócio Assim que as vezes Tipo Pô Eu fico de cara Entendeu Eu fico Muito bravo com isso Mas Era isso que eu queria mostrar Hoje no vlog Da semana Gostou do vídeo Curta Compartilhe Não se esquece De se inscrever No canal E também curtir Lá e me seguir Lá no facebook Também né E também no twitter E no instagram Certo Então é isso Muito obrigado Pra você que assistiu Até aqui Um forte abraço Pra todo mundo E fui